Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou baixa, de baixa estatura, sou branca, tenho os cabelos tingidos, num tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e uma jaqueta rosa. Nós vamos então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui para vocês eu trouxe, então, caso vocês queiram entrar em contato, tem o meu Instagram e o Instagram dos profs do pré-ENEM, também o e-mail. E aqui ao lado nós temos o nosso QR Code. Se vocês capturarem, então, ali com a câmera do telefone, vocês são direcionados, então, ali para as aulas do pré-ENEM, né? Todas as aulas que nós já tivemos. Assim vocês podem assistir pelo YouTube, também acompanhar, então, ali pelo nosso QR Code. Nós vamos, então, hoje para a nossa aula de número 31. O tema da nossa aula é quais são as progressões geométricas. Então, nós vimos na aula anterior como determinar uma progressão, o que é a progressão aritmética, a nossa PA. E agora nós vamos determinar, então, quais são as progressões geométricas, conhecidas por PG. Para darmos início na nossa aula, vou retomar com vocês algumas fórmulas que nós vimos na aula anterior. Estas, então, são as fórmulas que nós utilizamos na PA. Então, nós temos a razão. Sempre que queremos descobrir a razão, nós pegamos o termo e subtraímos o termo anterior. A fórmula do termo geral, quando nós queremos descobrir um termo qualquer ou o último termo da nossa PA. E aqui a soma dos finitos termos de uma PA. Quando nós temos o primeiro e o último termo que nós queremos determinar, então, a soma. Essas fórmulas, então, elas são utilizadas na PA. E eu vou retomar com vocês através de uma questão do Enem para nós praticarmos. A questão, então, diz o seguinte. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os nove anos de ensino fundamental, os três anos do ensino médio e os quatro anos de graduação, sendo aqui considerado um tempo médio. A soma, então, é de dezesseis anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Então, aqui, nessa tabela, nós temos o seguinte. O tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos. Temos na primeira linha o ano da pesquisa. Aqui temos 1995, 1999, 2003 e 2007. E o tempo de estudo em ano. Para cada ano de pesquisa, nós temos o valor, então, de 1995, tempo de estudo de 5,2 anos. 1999, 5,8 anos de estudo. Em 2003, 6,4 anos. Em 2007, 7 anos de estudo. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para as pessoas se mantenha constante até o ano 2050. E que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será. Alternativa A, 2018. Alternativa B, 2023. Alternativa C, 2031. Alternativa D, 2035. E alternativa E, 2043. Então, assim, gente. Primeira observação. Quando nós lemos uma questão do Enem, às vezes parece que é informação demais. Por onde eu começo? Como é que eu vou resolver essa questão? Então, aqui eu listei, então, as principais informações que a gente vai utilizar. Então, nós temos que o tempo necessário para um estudante concluir, pegar ali o seu diploma em um curso superior é de 16 anos. A nossa tabela, onde tem o tempo médio de estudo para pessoas acima de 14 anos. Outro fator que nós buscamos, então, é chegar ali em 70% do tempo necessário para obter ali o curso superior. E o ano em que o tempo médio de estudo de pessoas atingirá o percentual ali pretendido de 70% será. E nós temos aqui o nosso pontinho de interrogação. Essa é a resposta que nós vamos procurar chegar. Então, aqui. Eu vou pegar agora, vou ir pegando as informações mais necessárias para a gente dar início. Primeira coisa que eu peguei aqui. Nós sabemos que o tempo ali, médio, ele está em 16 anos. E nós buscamos 70% do tempo necessário. Portanto, nós buscamos 70% de 16 anos. Quando nós trabalhamos porcentagem, frequentemente, nós transformamos a porcentagem em um número decimal. Então, 70% nós representamos aqui por 0,70 ou 0,7. E quando tratamos a porcentagem em relação a um tempo, nós multiplicamos pelo tempo. Então, temos 0,7 vezes 16. Isso aqui resulta em 11,2. Este 11,2 seria, lá na nossa tabela, 11,2 anos de estudo. O que nós precisamos determinar agora? Bom, nós sabemos o tempo de estudo, mas eu não sei o ano da pesquisa que seria realizado nesse tempo. Mas, se nós observarmos apenas aqui o tempo, nós temos 5,2, 5,8, 6,4, 7. Se observarmos o valor que está sendo acrescido entre cada termo, nós determinamos, então, que essa sequência pode ser classificada como uma PA, uma progressão aritmética, onde os termos ali é o tempo de estudo em ano. A razão dessa PA pode ser representada por um termo menos o termo anterior. Então, nós podemos pegar o segundo termo menos o primeiro. Chegamos em 0,6. Se pegarmos o terceiro termo menos o segundo, também chegamos em 0,6. Portanto, é uma PA, porque a razão se mantém a mesma. E nessa PA está sendo acrescido o valor de 0,6. Portanto, é a nossa razão. Agora, o que nós precisamos descobrir? A partir da nossa PA, qual é a posição do termo ali igual a 11,2? Para isso, nós podemos utilizar a fórmula do termo geral. Eu trouxe essa questão justamente para trabalhar com vocês essa fórmula. De novo, quando nós trabalhamos as questões do Enem, a forma que eu trago para vocês, muitas vezes não é a única forma de resolver a questão, mas é uma delas. E aqui, nós podemos aproveitar, então, para trabalhar justamente a nossa PA. Então, eu vou pegar a fórmula do termo geral da nossa PA e agora nós vamos substituir pelas informações que nós temos. Como eu quero descobrir a posição do termo igual a 11,2, nós sabemos o termo em si, qual é o valor do termo. É o 11,2. Mas eu não sei quem é o nosso Enem, que indica a posição. Mas, aqui o An, que é o termo geral, nós vamos considerar o 11,2. O A1, nós já temos, A1 é o primeiro termo da nossa PA, que é 5,2. A nossa razão também é conhecida, é 0,6. E aqui nós temos o N menos 1 da nossa fórmula, porque nós queremos descobrir a posição que é indicada por N. Como nós vamos iniciar resolvendo? Eu falei para vocês que nós sempre seguimos ali a ordem dos termos para resolver a nossa, tanto se for uma expressão numérica, quanto uma equação. Mas seguimos ali a nossa ordem. Aqui nós tínhamos este 5,2 somando todo esse termo em parênteses que era multiplicado por 0,6. Então, eu não posso pensar em eliminar o parênteses agora ou fazer a multiplicação e depois somar com 5,2, porque eu tenho uma variável. A forma mais simples é, eu estou somando 5,2, então nós utilizamos a operação inversa, que é subtração. E assim vamos isolando a nossa variável N. Então, primeira coisa, nós vamos subtrair 5,2. Temos, então, 11,2 menos 5,2 dá 6, 6 inteiros. Agora, nós temos ali ainda a multiplicação e todo esse termo entre parênteses, pode ser feita a distributiva ou chuveirinho ou pode ser feita utilizando a operação inversa. Eu tenho esta multiplicação aqui por 0,6, mas eu quero isolar a minha variável. Então, utilizamos a operação inversa, que é a divisão. 6 dividido por 0,6 antes da igualdade. E após a igualdade, nós ficaríamos apenas com o parênteses, então nem precisamos representar aqui os parênteses. Resolvemos primeiro a divisão. 6 dividido por 0,6 resulta em 10. E temos, então, 10 é igual a N menos 1. E aí, novamente, utilizamos a operação inversa. Quero isolar o N e estou ali subtraindo 1, então utilizamos a operação inversa. Chegamos, então, que 11 é igual a N, ou N é igual a 11. O que indica isso, então, gente? Que o termo que ocupa ali 11,2 anos, ali no ano da nossa pesquisa, seria o décimo primeiro termo. Aí nós vamos analisar novamente. Bom, aqui 5,2 corresponde a 1995. Seria o primeiro ano de pesquisa. O segundo ano de pesquisa é 1999 e assim por diante. Mas, se por acaso eu tenho aqui entre o primeiro e o quarto termo aqui do nosso ano de pesquisa, observem que do primeiro para o quarto, nós pulamos três termos. Se eu quero chegar ao décimo primeiro termo, assim como nós pensamos aqui em ir pulando, nós podemos representar que do primeiro até o décimo primeiro termo, nós temos dez saltos. Poderia ser utilizado novamente a fórmula da PA, mas aqui nós podemos pensar, então, diferente. Eu quero chegar do primeiro até o décimo primeiro termo que está lá na frente. Então, nós vamos ter dez saltos até chegar no décimo primeiro termo. Mas, aqui no ano de pesquisa, cada salto aqui, ele pula ali quatro anos. Então, aqui de 1995 para 1999, nós temos ali quatro anos que foram pulados, saltados. Então, nós vamos buscar o seguinte, nós vamos partir de 1995 e vamos contar ali dez saltos de quatro anos, ou 1995 mais 40 anos para chegar, então, no ano da pesquisa. Calculando esta soma, nós temos ali o resultado 2035. Esse resultado indica, então, o ano que foi feita a pesquisa e que se chegou em 11,2 o tempo. Então, a nossa alternativa correta seria a alternativa D. De novo, gente, nós utilizamos aqui os conhecimentos sobre PA. Não é a única forma de resolver a questão. Aqui no final, poderia ser utilizado novamente a PA, por exemplo, mas vai do nível de dificuldade ou da facilidade que vocês enxergam para resolver a questão. Certinho? Bom, com isso, nós revisamos o que é a PA, a nossa progressão aritmética, e agora nós vamos partir para a nossa progressão geométrica, conhecida por PG. A progressão geométrica corresponde a uma sequência numérica, cujo quociente, aqui, ele é chamado, então, de Q, ou a razão entre um número e outro é sempre igual. Quando nós trabalhamos a PA, nós tínhamos que a razão era indicada por R e era sempre um valor adicionado ou um valor subtraído entre os termos. Agora, na nossa PG, nós temos que a razão, ela é indicada por Q e ela representa um valor que eu estou ou multiplicando, ou dividindo para chegar no próximo termo. Em outras palavras, o número multiplicado pela razão, Q, estabelecida na sequência, corresponderá ao próximo número. Vale lembrar que a razão de uma PG é sempre constante e pode ser qualquer número racional, sejam eles, então, positivos, negativos, frações, exceto o número zero. A razão não pode ser nula. E daí, novamente, nós conseguimos classificar a nossa PG e, novamente, classificamos de acordo com a razão. Mas aqui, a nossa razão, então, é o quê? As PGs, então, elas podem ser classificadas em quatro tipos. Ela pode ser crescente, tá? Nesse caso, a razão é sempre positiva, só que ela é formada por números crescentes. Por exemplo, aqui nós temos a PG. 1, 3, 9, 27, 81 e assim sucessivamente. Nós vamos observar qual é o valor que eu estou multiplicando para chegar no termo que vem a seguir. Aqui, então, nós temos do 1 para o 3, nós multiplicamos por 3. Do 3 para o 9, multiplicamos por 3. E assim para todos os termos. Como nós estamos multiplicando por 3, nós indicamos que a nossa razão é igual a 3. Portanto, o quê? Igual a 3. A PG, ela pode ser ainda decrescente. Novamente, a razão, ela é positiva, tá? Diferente de zero, mas ela é formada por números decrescentes. Olha só, nós temos o exemplo. Menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81 e assim por diante. Agora, se nós observarmos do menos 1 para o menos 3, eu ainda estou multiplicando por 3, né? Se nós temos aqui, menos 1 vezes 3, resulta em menos 3. Menos 3 vezes 3, resulta em menos 9. E assim para todos os termos. Então, novamente, a nossa razão é 3, que é igual a 3. A razão é positiva, mas agora os termos, eles são negativos, eles estão decrescendo também, tá? Então, é importante cuidar crescente e decrescente, a razão sempre vai ser positiva. Mas nós olhamos, então, para os nossos termos, se eles estão em ordem crescente ou em ordem decrescente. Os outros tipos, então, de PGs que nós temos, elas podem ser oscilantes. Aqui, no caso de ser oscilante, a razão é negativa, tá? Então, nós temos Q menor do que 0. E ela é formada, então, por números negativos e positivos. Observem aqui, nós temos 3, menos 6, 12, menos 24, e assim por diante. Como nós vamos determinar a nossa razão? Do 3 para o menos 6, nós multiplicamos por menos 2. Menos 6 para chegar em 12, nós multiplicamos por menos 2. Quando fica muito difícil de visualizar qual o valor que está sendo multiplicado, na PA, nós tínhamos o seguinte, o segundo termo menos o primeiro. Na PG, nós temos o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, se eu quero descobrir a razão, eu posso pegar menos 6 dividido por 3, dá menos 2. Se eu pegar, então, o terceiro termo dividido pelo segundo termo, 12 dividido por menos 6, resulta em menos 2, tá? E assim para todos os termos da nossa PG. Só é classificada PG quando em todos os termos eu tenho a mesma razão, tá? Então, nesse caso aqui, a gente diz que ela é oscilante, por quê? Como a nossa razão é negativa, os termos, eles ficam positivo, negativo, positivo, negativo, né? Não tem a mesma ordem de uma PG crescente, que os termos estão crescendo, ou decrescente, quando eles decrescem. Aqui eles estão oscilando entre positivo e negativo. Então, nós chamamos de PG oscilante. E a última classificação que nós temos é a PG constante. A razão, ela é sempre igual a 1, e os números, eles têm sempre o mesmo valor. Então, aqui nós temos a PG 5, 5, 5, 5 e assim por diante. Nós não estamos multiplicando ou dividindo por nenhum valor? Não, tem um valor. Aqui nós estamos multiplicando sempre por 1. Então, nós classificamos a razão sendo igual a 1. E aí a nossa PG é constante, porque os valores são sempre os mesmos. Essas, então, são as classificações de uma PG, certinho? Agora, nós também temos duas fórmulas. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma finita dos termos. De novo, entra aquela parte de vocês terem ali um cuidado com organização, terem um formulário, uma página ali para ir anotando as fórmulas. E também as classificações, propriedades. Aqui entram mais duas fórmulas, agora para a nossa PG. A primeira fórmula é a fórmula do termo geral. Novamente, como nós vimos na PA, se eu quero descobrir um termo ou o último termo da nossa PG, se ela for finita, ou quero descobrir um termo qualquer. Nós chamamos de termo geral, a fórmula do termo geral. E representamos por AN, sendo, então, o valor que nós buscamos descobrir na nossa sequência. Novamente, A1 é sempre o primeiro termo. Então, o A indica o termo e o valor indica a posição. A1, o nosso primeiro termo. Aqui nós temos a nossa razão, indicada por Q. Mas, aqui, notem que nós temos uma potência. E no expoente, nós temos N menos 1. Então, a posição, ou o número de termos, menos 1. Esta é a fórmula do termo geral. Ela é relativamente uma fórmula simples, mas precisamos ter o cuidado, porque aqui nós temos uma potência. E também ali a fórmula da soma dos termos de uma PG. Lembrando que soma dos termos, tanto para uma PA quanto para uma PG, nós só podemos somar os termos quando eles forem finitos. Não calculamos a soma dos infinitos termos. Aqui determinamos, então, novamente o SN, sendo a soma dos N termos de uma PG. A fórmula é dada, então, por uma razão, ou uma fórmula fracionária. Nós temos, então, o primeiro termo multiplicado por a razão elevada ao número do termo, ou a quantidade de termos, subtraído de 1. No denominador, nós temos ainda a razão menos 1. Novamente, temos uma potência, que é a razão elevada ao número de termos. Temos todo esse parênteses aqui sendo multiplicado por um valor. Então, novamente, seguimos toda a ordem ali das operações. Iniciamos pelo parênteses, seguindo, então, primeiro potência, depois subtração, depois multiplicamos e, por fim, dividimos. Seguimos sempre a ordem das operações. Aqui, então, eu concluí a nossa tabelinha que nós vimos no início da aula. Agora, nós temos as fórmulas para a razão, termo geral e soma finita dos termos. Agora, tanto para a PA quanto a nossa PG. Essas são todas as fórmulas e essas aqui em que eu indico que vocês tenham tudo anotadinho para ficar mais fácil. E aí, gente, pergunto para vocês, conseguiram compreender a diferença entre a PA e a PG? Ficou claro para vocês? Se tiverem dúvidas, sugestões, algo que vocês queiram compartilhar, eu deixo aqui, novamente, o contato para vocês. Então, o Instagram, o e-mail, tá? O QR Code, caso vocês tenham perdido alguma aula, vocês podem assistir todas elas pelo YouTube, certinho? Conto com vocês, então, para a próxima aula. Até mais, partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho